Esse é o NS, porra, 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 moleque é brabo, caralho, DJ Negresco, caralho, figura mais uma porra, 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 por Oi, pirata! Você vai participar agora? Ninguém tem partida assim! De um bongo você me nega, de um bongo você me nega Botei, 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 botei alacote comi tu e tua colega 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 Comi, 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 comi tu e tua colega Botei, botei, tua colega